...está muito enganada, mas vamos lutar pelo direito do Narcosílios. É isso aí, pessoal. Estamos convocando aqui pais e alunos, alunos da graduação na cidade de Canguaretama para comparecer amanhã às 7 horas da noite em frente à Câmara Municipal um protesto na leitura do Átua Solene contra a prefeita Fátima Marinho. Convocamos também a presença...